Começa agora a Hora Mundial. E nesse vídeo, uma situação que está aterrorizando o mundo. A guerra na Ucrânia, a invasão russa, as pessoas que perderam casa, referências, uma série de eventos desastrosos que colocam a humanidade em xeque. Por que isso está acontecendo em pleno ano 2022, 2023? Uma situação do passado que volta. Cenas que a gente viu lá na Segunda Guerra Mundial e que hoje estão aí. É uma realidade sombria que nos assusta. Agora, para você que acompanha a Hora Mundial, a bomba que os russos estão usando ela é simplesmente devastadora. Ela foi proibida num acordo assinado entre seis países para nunca ser utilizada em conflitos de guerra. E a Rússia, claro, nesse acordo a Rússia estava fora. E ela não está respeitando esse acordo, ou seja, ignora. Agora, estou me referindo à bomba de fragmentação, mais conhecida como munição de cluster. Já ouviu falar? Para você que acompanha, ela simplesmente é uma caixa que ela abre no ar, fragmenta vários projetos que se tornam bombas e que eles vão explodindo em várias direções. E aqueles que não explodem, eles entram no solo terrestre e se transformam em mina. Aquela mina que você pisou e explodiu. E isso a Rússia está fazendo. Desrespeitando. Isso é um crime de guerra. Porque o Tribunal Superior de Haia esteve reunido e condenou a Rússia. Acompanhe a Hora Mundial. Acompanhe esse vídeo. A munição de cluster, ou seja, a bomba de fragmentação, ela é devastadora. E quando ela é acionada no ar, tem uma caixa preta, essa caixa abre vários projéteis, tipo assim, bola de gude, só para você entender, menores. Eles se espalham e vão explodindo quando chegam no alvo. A explosão é fulminante. Consegue matar pessoas assim, com uma rapidez, com uma velocidade assustadora. E esses projéteis em forma de bola de gude, que não conseguem explodir, eles infiltram no solo terrestre e se transformam em mina. Ou seja, se você pisar, explode. Quer dizer, é algo repugnante. E esse foi feito um tratado entre seis países para jamais usar essa bomba de fragmentação. Jamais usar contra civis, porque os resultados são de muita atrocidade. E a Rússia está usando isso contra civis na Ucrânia. Isso foi descoberto. Especialistas em bombas descobriram que a Rússia está realmente jogando essas bombas de fragmentação contra alvos civis na Ucrânia. Isso é um crime de guerra. O tribunal de Aia esteve reunido e vai sim punir a Rússia, ou seja, o presidente Vladimir Putin, por essa atrocidade contra a humanidade. Agora, imagina o que está acontecendo. Por exemplo, as pessoas inocentes tentando escapar o corredor humanitário, que no primeiro acordo, a Rússia, no segundo acordo, no segundo encontro, eles iriam respeitar. O que é um corredor humanitário? Seria uma área de escape dos civis, onde não haveria bombardeios, respeitando um acordo de aproximadamente cinco horas. Isso não ocorreu, porque quando as pessoas estavam saindo, os russos atiravam, atiravam contra civis, desrespeitando o que foi acordado no encontro de extrema importância entre diplomatas russos e diplomatas ucranianos. O que está acontecendo com Vladimir Putin? O que está acontecendo com a Rússia? A Rússia se tornou um país indesejável no mundo. Os atletas estão sendo punidos. Os artistas estão sendo punidos. Os eventos do balé de Bolshoi foram banidos da lista de eventos culturais do mundo. Então, a Rússia, aos poucos, está sendo isolada, está ficando isolada do mundo. E uma estratégia errada do presidente Vladimir Putin, que ele acreditava que ele invadia a Ucrânia e que, em poucos dias, realmente, o exército russo, considerado um dos mais poderosos do mundo, já teria, assim, fechado todos os frontes importantes do país. E, realmente, o presidente teria um escape, ou seja, fugiria, enfim, toda uma estratégia, me refiro ao presidente da Ucrânia, quer dizer, toda a estratégia não funcionou. E hoje, por exemplo, o exército russo perdeu muitos armamentos, muitos soldados foram mortos. Um dos aviões importantes, caças da Rússia, foram destruídos. Quer dizer, é uma situação em que, logicamente, a Rússia se vê numa enrascada. E não está sendo tão fácil dominar a Ucrânia como se pensava. Mas, voltando no caso da bomba de fragmentação, isso é uma das atitudes de maior indignação entre as autoridades mundiais que, agora, se unem, se fortalecem numa corrente para, realmente, deixar a Rússia uma ilha. Uma ilha, realmente, sem nenhum contato. Espaço aéreo fechado, relações comerciais cortadas. Como foi falado agora há pouco, repetindo, cultura banida dos eventos, jogadores excluídos dos campeonatos mundiais. Quer dizer, o que isso resulta? Resulta em um país que tentou, está tentando conquistar a Ucrânia. E, obviamente, ele não vai para aí para aí. O presidente, logicamente, já tem alvo para outros países, como ali próximo, a Eslováquia. Então, são países que, realmente, ele pode, com o seu exército, ele pode invadir. Quer dizer, pode não, existem leis, existe soberania do país, mas dentro da truculência do Putin, dentro da sua arrogância de presidente que pode dominar o mundo, então ele acha que, realmente, depois da Ucrânia, vai ser muito mais fácil invadir a Finlândia, invadir esses países mais próximos, pequenos, e se transformar ali numa União Soviética. Mas não é tão fácil assim, não. Agora, quanto à crueldade da bomba, isso tem que ser, olha, é uma coisa que vem revoltando, muitos analistas políticos falando sobre essa munição de cluster. Se você puder ver o que ela causa, são muitas consequências desastrosas. Imagina isso, caindo numa área residencial. E a Rússia não está respeitando, isso aí é sabido por todo mundo. Está atacando escolas, hospitais, áreas residenciais. Não há o respeito, não há aquilo que foi dito antes, que apenas os alvos de interesse seriam atingidos. Quer dizer, tudo isso foi desconsiderado numa guerra audaciosa, sagaz, de um louco que está no poder e acha que pode dominar a Ucrânia. Não é bem assim, não, presidente Putin. Existem leis, existem uma série de fatores, que talvez o senhor desconheça, que favorece o povo da Ucrânia. Um povo sofrido, que sai assim, perde sua referência de casa, família e uma série de eventos. Mas a preocupação nesse momento é que a Rússia pare de acionar as bombas de fragmentação. Que essa munição seja banida, porque isso não pode, isso foge ao acordo dos 100 países. Vamos esperar que cada dia que passa uma surpresa, a guerra é uma realidade em pleno ano 2022. E temos aí a Rússia como vilão do mundo através do seu presidente. Gostou desse vídeo? Dê o seu like, acompanhe a Hora Mundial, deixe o seu comentário. A Hora Mundial tem uma série de vídeos interessantes que você pode pesquisar e realmente tirar uma série de proveitos da sua viagem, como tirar passaporte, documentos, enfim, tudo aquilo que você precisa. Conto com você. Tchau. Tchau.